Você está no canal Fim da Humanidade. Por que Jesus orou a Deus se ele é Deus? Esta é uma pergunta que muitos têm feito. Quando lemos os evangelhos, vemos Jesus frequentemente se retirando para orar. Por exemplo, no livro de Lucas, somos informados que ele se retirava para lugares desertos e orava, Lucas 5, versículo 16. Se Jesus é Deus, ele não está se engajando em uma conversa consigo mesmo. Esta é uma pergunta justa e curiosa que nos convida a adentrar nas profundezas da humanidade de Jesus e sua natureza divina. Há um Deus que eternamente existe como três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso não significa que há três deuses, mas sim um Deus em três pessoas. Assim como a água pode ser gelo, líquido ou vapor e ainda ser água, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo e ainda é um Deus. O Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse, João 14, versículo 26. Aqui, Jesus fala do Espírito Santo como uma pessoa distinta, mas enviada pelo Pai e agindo em nome de Jesus, mostrando a unidade e papéis distintos dentro da trindade. Agora, dentro desse entendimento, surge uma pergunta que confundiu muitos. Se Jesus é Deus como parte da trindade, por que ele precisava orar? Esta pergunta vai ao coração do ministério terreno de Jesus e sua missão. Jesus, sendo totalmente Deus e totalmente homem, dedicava tempo à oração. Vamos examinar como suas orações revelam seu relacionamento com o Pai, cumprem seu papel na Terra e nos ensinam sobre a natureza da comunicação com Deus. Junte-se a nós enquanto buscamos entender a bela complexidade das orações de Jesus e o que elas significam para nossas próprias vidas espirituais. A natureza de Jesus é extraordinária e única, pois ele é tanto Deus quanto uma pessoa como nós. Ao mesmo tempo, isso significa que Jesus é 100% Deus. Ele pode fazer coisas que só Deus pode fazer, como realizar milagres especiais e resgatar pessoas de maneira única, mas ele também é 100% humano. Ele sentiu fome, dor e morreu. É como ter conjuntos completos de tudo em uma pessoa. Imagine ter todos os superpôderes, mas também viver como uma pessoa comum, passando por tudo o que passamos. Exceto que ele nunca fez nada de errado. Acreditamos nisso porque ajuda a entender como Jesus podia fazer coisas incríveis, mas também sabia o que é ser uma pessoa. A natureza de Jesus é um dos mistérios centrais da fé, compreendendo tanto sua divindade quanto sua humanidade. Isso ocorre através de sua vida, morte e ressurreição. O propósito das orações de Jesus é um modelo para a humanidade. Jesus nos mostrou a melhor maneira de falar e viver com Deus, dependendo do Pai. Jesus viveu de uma maneira que nos mostrou que não fazia nada por sua própria vontade. Ele disse, em verdade, em verdade vos digo que o filho, por si mesmo, não pode fazer nada senão o que vir o Pai fazer, porque tudo quanto ele faz, também o filho faz igualmente. João 5, versículo 19. Isso significa que Jesus esperava que Deus lhe mostrasse o caminho antes de fazer qualquer coisa, assim como uma criança observa e aprende com os pais, não tentando fazer as coisas sozinha. Quando as coisas ficaram realmente difíceis pouco antes de ser levado e crucificado, Jesus orou intensamente. Ele disse, Pai, se que geres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua, Lucas 22, versículo 42. Isso mostra que ele confiava mais no plano de Deus do que em seus próprios sentimentos, mesmo quando estava com medo. Outro propósito das orações de Jesus era ensinar os discípulos a orar. Jesus não manteve sua vida de oração em segredo, ele compartilhou com seus amigos, os discípulos. Um dia, eles lhe pediram para ensiná-los a orar. Ele disse, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação, Lucas 11, versículos 1 a 4. Sofrimento e angústia em Getsemane. Em um jardim chamado Getsemane, parecido com um parque tranquilo cheio de oliveiras, Jesus sentiu uma tristeza profunda. É o tipo de tristeza que você sente quando seu coração está tão pesado que é difícil de carregar. A Bíblia relata, então ele disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem aqui e vigiem comigo, Mateus 26, versículo 38. Imagine Jesus, conhecido por curar e ajudar outros, agora sobrecarregado com uma tristeza tão intensa que poderia quase matá-lo. Ele andou um pouco mais para dentro do jardim, caiu de rosto em oração a Deus e disse, meu pai, se for possível, deixe este cálice passar de mim, no entanto, não como eu quero, mas como tu queres, Mateus 26, versículo 39. O cálice simbolizava a difícil tarefa que ele sabia que tinha que fazer, morrer na cruz. Ele não queria sofrer, mas estava disposto a fazer o que Deus queria. Busca de força e orientação, em outra parte da Bíblia, Lucas 6, versículos 12 a 13 mostram Jesus buscando força e conselho. Diz, naqueles dias, ele saiu para o monte para orar e passou a noite toda em oração a Deus. E quando amanheceu, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, aos quais também deu o nome de apóstolos. Antes de tomar uma grande decisão, escolhendo seus 12 amigos mais próximos que o ajudariam a compartilhar seus ensinamentos, Jesus buscou força e orientação em oração. Passou a noite toda conversando com Deus. Não foi apenas um bate-papo rápido, mas horas pedindo ajuda e orientação. Ao orar a noite toda, Jesus mostrou que também precisava de apoio, sabedoria e força, e encontrou isso ao se conectar profundamente com Deus. Essas histórias nos lembram que Jesus não era apenas uma figura espiritual, mas também uma pessoa que sentia emoções profundas e tinha necessidades como qualquer outra pessoa. Ele experimentou uma tristeza avassaladora e buscou lugares tranquilos para pedir orientação, mostrando que está tudo bem para nós fazermos o mesmo quando enfrentamos tempos difíceis ou grandes decisões. Cumprindo a justiça humana e vivendo a vida humana perfeita, algo que não podemos fazer, quando mergulhamos nas histórias e ensinamentos da Bíblia, descobrimos que Jesus não apenas viveu uma vida exemplar, mas a vida humana perfeita, cumprindo toda a justiça. Isso significa que ele viveu em completa obediência e submissão a Deus, seu pai, algo que achamos difícil fazer todos os dias. A Bíblia nos diz no livro de Hebreus, durante os dias de vida de Jesus na terra, ele ofereceu orações e súplicas, com gritos fervorosos e lágrimas, aquele que poderia salvá-lo da morte, e foi ouvido por causa de sua submissão reverente. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, Hebreus 5, versículos 7 e 8. Foi assim que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, aprendeu a obedecer através das coisas que sofreu. Suas orações não eram apenas sussurros no silêncio, mas apelos apaixonados, cheios de lágrimas reais. No entanto, ele sempre obedeceu, não importando o custo. Filipenses 2, versículo 8 acrescenta outra camada a isso ao dizer, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se e tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus não apenas obedeceu quando era fácil, ele obedeceu até o ponto de morrer uma morte dolorosa e humilhante na cruz. Sua vida não foi uma série de escolhas. Fáceis foi uma submissão constante à vontade de Deus, mesmo quando essa vontade o levou à cruz. O que é verdadeiramente notável sobre a vida de Jesus é que ele era totalmente humano como nós, com os mesmos sentimentos, as mesmas tentações e as mesmas dores. No entanto, ao contrário de nós, ele nunca falhou em sua obediência e submissão. Cada ação, cada palavra e cada pensamento estavam em perfeita sintonia com o que Deus queria. Ele não viveu para si mesmo, mas para Deus e para nós. A vida perfeita de Jesus é significativa porque fez algo extraordinário por nós. Onde falhamos em ser justos, sua vida nos oferece a chance de sermos vistos como justos diante de Deus. É como se ele tivesse feito o teste da vida e pontuado 100% em nome da humanidade. Então, quando acreditamos nele, é como se sua pontuação perfeita fosse colocada em nosso registro. Imagine tentar seguir uma receita perfeitamente sem cometer um único erro. Para nós, isso é impossível, podemos misturar os ingredientes errados, medir incorretamente ou cozinhar demais a refeição. Mas Jesus, na cozinha da vida, seguiu a receita de Deus sem erro. Ele viveu a vida que deveríamos viver e nos ofereceu a recompensa como se tivéssemos feito isso nós mesmos. Ao entender a obediência e submissão perfeitas de Jesus, podemos apreciar o incrível presente que nos é oferecido através da fé nele. É um presente que nos encoraja não porque podemos ganhá-lo, mas porque é dado livremente, um testemunho da vida perfeita que ele viveu em nosso nome. A importância da oração na vida de Jesus revela que a oração não era apenas algo que ele fazia por dever religioso ou como uma exibição pública. Era natural e essencial, como respirar, uma linha de vida para seu pai, mantendo comunhão com ele. Para Jesus, a oração era sobre permanecer conectado, um vínculo inquebrável entre uma criança e um pai. Mesmo sendo filho de Deus, ele ainda conversava com Deus, mostrando que dependia dessa conexão para força e orientação. Isso nos diz algo poderoso sobre a oração, não é sobre pedir coisas, mas sobre manter nosso relacionamento com Deus fresco e vivo. Veja o que aconteceu logo após o batismo de Jesus, e aconteceu que, quando Jesus também foi batizado e orava, o céu se abriu. Lucas 3, versículo 21 Nesse momento, o próprio céu pareceu abrir-se, acionando profundamente. Jesus estava em constante contato com seu pai, e foi durante essas conversas que algumas coisas incríveis aconteceram, decisões foram tomadas, força foi dada e amor foi compartilhado. Um ato de amor e confiança dentro da trindade A oração também era um ato de amor e confiança dentro da trindade, pai, filho e espírito santo. Jesus, mesmo sendo Deus, expressou sua confiança no pai através da oração. Por exemplo, quando estava prestes a ressuscitar Lázaro dos mortos, ele disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que tu sempre me ouves, João 11, versículos 41 e 42. O agradecimento não era para mostrar, era o filho falando com o pai, confiante de que era ouvido, uma troca íntima de confiança e amor. Isso nos mostra que o coração da oração é sobre confiança. Quando oramos, estamos entrando nesse círculo de amor e confiança que existe desde antes do tempo. Estamos dizendo a Deus, eu dependo de você. Eu confio em você, assim como Jesus fez. Por fim, a oração era como Jesus abraçava completamente ser humano. A encarnação é uma palavra elegante para Deus se tornar homem em Jesus. Isso não era apenas Deus vestindo um traje humano, ele se tornou totalmente um de nós. E parte de ser humano é reconhecer que não somos todo poderosos. Precisamos de ajuda, precisamos de Deus. Jesus mostrou isso quando a vida ficou difícil antes de ser preso. Ele foi orar em um jardim chamado Getsemane, profundamente perturbado com o que estava prestes a enfrentar, a morte na cruz. Ele orou, Pai, se que geres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua, Mateus 22, versículo 42. Aqui, ele está lutando, mostrando que está tudo bem em trazer nossos medos mais profundos a Deus, mas também mostrando que, em última análise, a oração é sobre dizer, Deus, eu confio no teu caminho mais do que no meu. Portanto, a oração na vida de Jesus era sua maneira de se manter próximo a Deus, mostrando confiança e amor dentro da família de Deus e vivendo plenamente sua vida humana com todos os seus altos e baixos. Quando oramos, estamos seguindo os passos de Jesus, conhecendo Deus de perto e pessoalmente, confiando nele com nossas vidas e abraçando o que significa ser verdadeiramente humano, assim como Jesus fez. Papel intercessório de Cristo Jesus orando pelos outros, especificamente no livro de João 17, versículos 9 a 23, encontramos um momento realmente tocante quando Jesus, chamado de Filho de Deus, fala com seu Pai em nome de seus amigos. Isso inclui não apenas os discípulos com ele naquele momento, mas todos nós que algum dia acreditariam nele. Ele ora pela proteção deles, pela alegria deles, pela unidade deles e para que sejam separados e puros na verdade da palavra de Deus. Jesus diz, eu oro por eles, não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus, João 17, versículo 9. Isso nos mostra que Jesus tinha uma preocupação especial por seus seguidores. Ele sabia dos desafios que enfrentariam no mundo e pediu a Deus para cuidar deles. No entanto, não parou por aí, ele também orou por todas as pessoas que acreditam nele através da mensagem dos discípulos. Não estou orando apenas por eles, eu também oro por aqueles que crerão em mim através da mensagem deles, João 17, versículo 20. Jesus pensou em cada um de nós muito tempo atrás. Ele pediu ao seu Pai que todos nós pudéssemos ser um, assim como ele e o Pai são um. É como se ele quisesse que todos estivessem na mesma família, unidos, trabalhando juntos em amor. O papel de Jesus como mediador entre Deus e os humanos é explicado em outra parte da Bíblia, na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5. Diz, porque há um Deus e um mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus, 1 Timóteo 2, versículo 5. Um mediador é como uma ponte ou alguém que fica no meio para ajudar duas outras pessoas a se entenderem e resolverem as coisas. Antes de Jesus, as pessoas estavam separadas de Deus por causa de seus erros ou pecados. Jesus veio para preencher essa lacuna. Ele viveu uma vida perfeita, depois morreu por nossos pecados e ressuscitou, mostrando que ele tem poder sobre o pecado e a morte. Ao fazer isso, ele se tornou o único mediador entre nós e Deus. Quando erramos ou fazemos coisas que não deveríamos, Jesus está lá para falar com Deus em nosso nome. É como se ele estivesse dizendo, eu cuidei dessa pessoa, pai. Eu paguei o preço pelos erros dela. Isso é algo incrível, porque significa que podemos ir diretamente a Deus através de Jesus. Não precisamos de outra pessoa ou coisa para falar com Deus por nós. Jesus é a nossa linha direta com ele. Quando oramos, podemos orar em nome de Jesus, e ele falará por nós, garantido que permaneçamos conectados com Deus. Portanto, em termos simples, Jesus se importa profundamente conosco e fala com Deus sobre nossas necessidades, nossa proteção e nossa unidade uns com os outros e com ele. Como nosso mediador, ele é a razão pela qual podemos ter um relacionamento pessoal com Deus. Ele fica no meio, garantido que, apesar de nossas falhas, ainda possamos estar próximos de Deus. A oração é um meio de cumprir sua missão. A oração é como um local de encontro secreto, onde nos sentamos com Deus para falar sobre tudo o que está em nossos corações, incluindo o grande trabalho que ele tem para nós. É onde obtemos força para fazer coisas que parecem grandes demais para nós, escolher os amigos certos para nos ajudar e até fazer coisas incríveis que mostram a todos o quão grande Deus é. Imagine estar tão estressado e preocupado que você soa como se estivesse chovendo na sua testa. Foi assim que Jesus se sentiu uma noite. Ele sabia que tinha que passar por algo super difícil. Então, o que ele fez? Ele não tentou ser corajoso sozinho, ele orou. E quando o fez, um anjo do céu apareceu para ele e deu-lhe força. A Bíblia nos diz isso em Lucas 22, versículo 43, e lhe apareceu um anjo do céu, fortalecendo-o. Isso nos mostra que, quando temos grandes tarefas a fazer, podemos orar como Jesus fez, e Deus pode nos enviar ajuda, assim como um técnico dando uma conversa motivacional para um jogador que está prestes a fazer o gol da vitória. Escolher discípulos agora é super importante. Você quer amigos que vão ficar com você na alegria e na tristeza? Jesus tinha uma grande decisão a tomar ao escolher seus discípulos. Esses eram os homens que continuariam seu trabalho depois que ele partisse. Então, ele não escolheu qualquer um. Ele passou a noite toda conversando com Deus. Sobre isso, a Bíblia nos conta em Lucas 6, versículos 12 e 13, E aconteceu que, naqueles dias, ele saiu para o monte para orar e passou a noite toda em oração a Deus. E quando amanheceu, chamou a si seus discípulos e escolheu 12 deles, aos quais também deu o nome de apóstolos. A noite inteira de Jesus com Deus foi sua maneira de garantir que ele tinha a equipe certa. Quando temos grandes escolhas a fazer, como escolher nossos amigos ou formar uma equipe, podemos apertar o botão de pausa e conversar com Deus sobre isso, assim como Jesus fez. Vês glorificando o Pai através de milagres, há aqueles momentos em que você precisa que algo enorme aconteça, como um milagre na vida real. Quando Jesus estava prestes a trazer seu amigo Lázaro de volta dos mortos, ele não apenas estalou os dedos, primeiro, ele conversou com Deus. Ele agradeceu a Deus por sempre ouvi-lo, como um filho dando um grito de alegria para seu pai por sempre estar lá. Isso é o que ele disse em João 11, versículos 41 a 42. Então, tiraram a pedra de onde o morto estava, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas eu disse isso pela multidão que está em volta, para que acreditem que tu me enviaste. Jesus nos mostrou que, mesmo quando estamos prestes a fazer algo incrível, não se trata de exibir nossas habilidades, mas de mostrar a bondade e o amor de Deus. Ele falou com Deus primeiro para deixar claro que as coisas incríveis que estavam prestes a acontecer eram graças a Deus, não apenas a Ele. Assim, a oração não é apenas sobre pedir coisas, é sobre se preparar para fazer coisas grandiosas, tomar decisões inteligentes e dar crédito a Deus pelas coisas incríveis que Ele faz através de nós. É como uma linha direta de superpoder que está sempre aberta, não importa o que aconteça em nossa jornada. Para entender por que Jesus, que era reconhecido como Deus, orou a Deus, desvendamos alguns pontos vitais. Recapitulando, primeiro tocamos na natureza de Jesus como totalmente divino e totalmente humano. Esta natureza dupla é essencial para compreender as razões por trás de suas orações. Como Deus, Jesus é parte da trindade, mas como homem, Ele viveu dentro das limitações da humanidade. Filipenses 2, versículo 6 Em segundo lugar, exploramos o conceito da trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, três pessoas distintas, mas uma em essência. Jesus se comunicava com Deus Pai, mostrando-nos o relacionamento perfeito dentro da divindade. João 10, versículo 30 Agora a importância das orações de Jesus é extensa. Elas revelaram sua confiança em Deus Pai, modelando a dependência da sabedoria e força de Deus mesmo diante dos desafios. Suas orações, como a que fez no jardim do Getsemane, Pai, se que geres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, versículo 42 Mostram sua submissão à vontade de Deus, fornecendo visão sobre sua missão de redimir a humanidade. Além disso, a oração de Jesus serviu como um vislumbre íntimo de seu ministério. Ele orou por seus discípulos e por todos os crentes, pedindo unidade e proteção. João 17, versículos 20 a 23 Refletindo seu papel como intercessor e revelando a profundidade de seu amor e compromisso com sua missão. Isso convida você a refletir sobre o exemplo de Jesus e considerar o papel da oração em sua própria vida. Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários e orava, Lucas 5, versículo 16 Se Jesus, o Filho de Deus, viu a necessidade de orar, quanto mais nós, seus seguidores, precisamos cultivar uma vida de oração. Seu exemplo não é apenas um ritual a seguir, é um convite para fomentar um relacionamento pessoal com Deus, onde podemos deixar nossos fardos e encontrar orientação e conforto na quietude de nossos momentos com Deus. Lembre-se de que a oração é um dom, um diálogo e uma oferta de paz, e você está convidado a participar. Ao refletir sobre a vida de Jesus, considere como sua própria vida de oração se alinha com o exemplo dele. Que sua vida inspire você a buscar Deus fervorosamente, a ouvir e a falar, a pedir e a se submeter, e por meio disso, que você venha a conhecer o profundo amor e presença de Deus em sua caminhada diária. Vamos orar, Pai Celestial! Nós viemos a Ti em humilde adoração, reconhecendo Tua infinita sabedoria e a profundidade de Teu amor que muitas vezes ultrapassa a compreensão humana. Ao contemplar a vida de Jesus, Teu Filho e nosso Salvador, encontramos-nos ponderando o mistério de Suas orações. A Ti, Senhor, reconhecemos que nas orações de Jesus vemos o reflexo perfeito da humildade e dependência. Assim como Ele olhava para Ti, nós também levantamos nossos olhos e corações em oração, buscando orientação, força e um relacionamento mais próximo contigo. Nos momentos em que lutamos para entender as complexidades divinas, pedimos uma fé simples e infantil que confie em Tua bondade e Teu plano. Ensina-nos, ó Deus, a emular Jesus em sua atitude de oração, sabendo que mesmo sendo Deus, Ele se inclinou em comunhão contigo. Estamos convidados para esse espaço sagrado de conversa e intimidade contigo. Por meio de Seu exemplo, que possamos compreender a importância da oração como um meio de expressar nosso amor, nossas necessidades e nossa gratidão em nossas vidas diárias. À medida que enfrentamos nossos próprios desafios e alegrias, que lembremos do exemplo de Jesus, que em cada momento, seja de triunfo ou de provação, devemos nos voltar para Ti em oração, assim como Ele fez. Que Sua vida nos lembre que em nossas fraquezas encontramos Tua força e em nossas perguntas, encontramos Tua sabedoria. Em nossa solidão, encontramos Tua presença consoladora. Abençoa-nos com a paz que vem do conhecimento de que Tu estás sempre ao alcance, ouvindo os anseios sussurrados de nossos corações. Fortalece-nos com o mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus, para que em todas as circunstâncias possamos encontrar a coragem de dizer, não a minha vontade, mas a Tua seja feita, em nome santo de Jesus. Nos momentos tranquilos de contemplação, você já refletiu sobre o mistério de Jesus buscar a Deus. Essa reflexão é uma jornada que nos leva ao coração do relacionamento entre Jesus e o Pai. Nos Evangelhos, vemos inúmeras vezes Jesus se afastar das multidões, dos discípulos e até do barulho do dia a dia para falar com Deus. Em cada uma dessas ocasiões, Ele não está simplesmente cumprindo um ritual, Ele está demonstrando uma necessidade profunda e pessoal de conexão com o Pai. Este aspecto da vida de Jesus nos convida a considerar nossa própria prática de oração. Muitas vezes, podemos nos sentir sobrecarregados pelas demandas da vida, pelos dos outros e até por nossas próprias inseguranças. No entanto, o exemplo de Jesus nos mostra que não importa quão ocupados ou desafiados possamos estar, sempre há espaço e necessidade de comunhão com Deus. A vida de oração de Jesus não era apenas sobre pedir ajuda ou orientação, embora isso certamente fizesse parte dela. Era também sobre estar em relação, expressar amor, gratidão e, às vezes, até angústia e medo. Suas orações no Jardim do Getsemane, por exemplo, revelam um momento de intensa luta interior e rendição. Ele compartilha abertamente seu desejo de evitar a dor e o sofrimento iminentes, mas no final, submete sua vontade à do Pai. Essa honestidade e vulnerabilidade na oração nos ensinam que não precisamos mascarar nossos verdadeiros sentimentos ou desejos quando falamos com Deus. Podemos trazer nossas alegrias, tristezas, medos e esperanças mais profundas diante dele, sabendo que somos ouvidos e amados. Além disso, as orações de Jesus frequentemente incluíam intercessões por outros. Ele orou por seus discípulos, por aqueles que o seguiam e até por nós, que viríamos a acreditar nele através das gerações. Isso nos mostra a importância de incluir os outros em nossas orações, lembrando-nos de que somos todos parte de uma comunidade maior, ligada pelo amor e pela graça de Deus. Por fim, a oração na vida de Jesus era um ato de alinhamento constante com a vontade do Pai. Cada momento de comunhão era uma oportunidade para realinhar seu coração e propósito com o que Deus queria. Isso nos desafia a usar a oração não apenas como um meio de expressar nossas vontades, mas como um caminho para descobrir e nos submeter à vontade de Deus em nossas vidas. Ao refletir sobre por que Jesus, que era Deus, escolheu orar a Deus, somos lembrados de que a oração é uma expressão fundamental de nossa dependência, confiança e desejo de estar em relacionamento com o divino. É uma prática que fortalece nossa fé, alimenta nossa alma e nos mantém firmemente ancorados no amor e na verdade de Deus. Portanto, ao contemplar o exemplo de Jesus, que cada um de nós seja inspirado a buscar momentos de quietude e oração. Que possamos aprender a valorizar esses momentos sagrados como oportunidades de crescimento, cura e conexão mais profunda com Deus. E que, ao fazê-lo, possamos experimentar a mesma paz, orientação e força que sustentaram Jesus ao longo de sua jornada terrena. Nessa busca por momentos de quietude e oração, possamos encontrar consolo, paz e renovada comunhão com o divino. Conforme exemplificado por Jesus, a oração não é apenas uma prática espiritual, mas também uma forma de cuidado pessoal e crescimento. Ao nos retirarmos do barulho e das pressões diárias, mesmo que brevemente, podemos recalibrar nossos corações e mentes para se concentrarem no que é eterno e verdadeiro. A vida de oração de Jesus também nos ensina sobre a natureza relacional de Deus. Ele não é um ser distante ou indiferente às nossas lutas e alegrias, ele é um pai amoroso, sempre pronto a ouvir e responder a oração. Portanto, a oração se torna um diálogo contínuo, uma conversa constante com um Deus que nos conhece intimamente e se importa profundamente conosco. Além disso, a prática da oração tem o poder de transformar não apenas nossos corações, mas também nossas ações. Ao dedicarmos tempo para orar, podemos encontrar clareza e direção para os desafios da vida, receber sabedoria para tomar decisões difíceis, encontrar força para enfrentar adversidades e sentir a paz que transcende a compreensão humana. Em outras palavras, a oração nos equipa para viver de maneira mais intencional e alinhada com os propósitos de Deus para nossas vidas. A oração também desempenha um papel vital em nos conectar com a comunidade global de crentes. Quando Jesus orou, ele frequentemente incluiu outros em suas orações, lembrando-nos de que fazemos parte de um corpo maior, a igreja. Ao orarmos uns pelos outros, fortalecemos esses laços de comunidade, carregamos os fardos uns dos outros e participamos da obra contínua de Deus no mundo. Que possamos responder a esse convite com corações abertos e dispostos, buscando a Deus em oração com a mesma frequência, profundidade e sinceridade que Jesus demonstrou. E que, ao fazê-lo, possamos cada vez mais refletir o amor, a sabedoria e a compaixão de Cristo em nossas próprias vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente sua opinião sobre o assunto e se inscreva no canal. Você está no canal Fim da Humanidade.